Falando de Piuí agora, a Polícia Militar Rodoviária prendeu dois homens de 27 anos e apreendeu drogas, maconha, cocaína e êxtase, após uma perseguição iniciada na rodovia MG 050 aqui no município de Piuí. Bem, de acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, durante a operação na rodovia, os militares avistaram um Fiat Uno de cor branca com dois indivíduos, sendo que o condutor desobedeceu a ordem de parada, quase atropelou um policial e fugiu em alta velocidade em direção ao perímetro urbano de Piuí. A polícia iniciou a perseguição e os suspeitos fugiram pela contramão, colocando em risco usuários e veículos da via. Ainda segundo a corporação, o condutor desobedeceu a sinais de parada e subiu na calçada. Bem, na rua Crispim Elias da Cunha, o condutor parou o veículo e fugiu por um matagal. Um passageiro fugiu pela rua Vasques Guimarães, arremessando uma mochila preta em meio a veículos estacionados na via. Na mochila, os policiais encontraram três tabletes e meio de maconha. Após a fuga, policiais localizaram um dos suspeitos numa residência, onde foram encontrados cinco papelotes e três pedras de cocaína, um tablete e oito buchas de maconha, 38 comprimidos de êxtase e uma balança de precisão. Os policiais também prenderam o outro suspeito, proprietário da residência. Segundo os policiais, um dos suspeitos estava foragido desde o dia 23 de julho deste ano.